Tá vendo? Como eu sei ser carinhoso. Como eu sou carinhoso quando você me obedece. Tudo que eu quero é ver você assim. Ainda mais linda. Não, não, não. Não, tira. Fica com o casaco enquanto eu não mandar tirar. Você tá linda. Você tem que admitir, eu sei comprar as coisas pra você. Esse casaco, por exemplo. Nem você escolheria o melhor. Já reparou? Que desde que eu cheguei, não passou um dia que eu não te oferecia um presente. Já. É a maneira que você encontra de ficar bem com sua consciência. Bate com uma mão e a carinha com a outra. Nossa, como você tá dramática, Raquel. Assim, como um novo casaco, por cima do seu corpo lindo, vamos brindar a nossa nova vida. Bebe. Obedece. Obedece. Eu tô avisando e você não tá acreditando. Eu não vou aguentar ao mesmo tempo que eu aguentei em São Paulo. Eu não vou aguentar. O que você tá querendo dizer? O que que faz? Uma pessoa quando não aguenta mais uma situação, o que que faz? Quando chega no limite. Quando se sente permanentemente ameaçada. Grita! Pede socorro. É uma ameaça? Você lembra aquela história no jornal daquele pobre pai que matou o filho porque não aguentava mais ser maltratado por ele? O próprio pai matou o filho, presta bem atenção. O filho. O filho. Se um pai é capaz de fazer isso com um filho, o que não faz? Uma mulher com a porcaria de marido que tem. Fala! Fala! Olha bem pra mim e fala! Como é que eu posso continuar amando um homem que me bate? Que deixa marcas no meu corpo que me machuca? Que me humilha na frente dos meus alunos? Como é que eu posso? Você vai me matar, Raquel? Enquanto eu estiver dormindo. Então é melhor que eu esteja acordado. Se você vai me matar, é melhor que seja cara a cara. Carregada. Atira. Atira. Se for para eu morrer, é melhor que seja assim. Por amor. Atira. Pega. Onde você prefere? Aqui? No coração? Que está cheio de amor por você? Ou aqui? Na cabeça? Que só pensa em você? Hum? Hum? Num lugar ou no outro, tanto faz. Você vai estar atirando, matando você. Porque só você está nos dois lugares. Na cabeça e no coração. Você está louco. Louco. Louco de amor. Louco por você. Louco. Louco pra fazer amor. Não, Marcos, não. Não, Marcos, não. Não pode ser assim. Não.